A CIDADE NO BRASIL 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 A EGUA ANDA MUITO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL hardinho na testa A EGUA ANDA MUITO BOA DE BOCA Onde ta o pessoal ta cavalo tambem? O LUCUS O LUCUS następ saindo ultimateера A minigna ta saindo Cada um no seu cavalo O senhor de quedadon revival ?! Olha lá, eles estão indo buscar, estão indo de buscar a boiada, o levantamento dos animais, olha que chique. Olha lá, eles estão indo lá em cima buscar, puxar a imagem aqui mais perto, ela está fazendo um filme aqui, no sítio do Lúcio, aqui em Soledade de Minas, estão lá em cima. Eles estão lhe mostrando ali, os cavalos desfilando nos cavalos ali, olha os andamentos dos cavalos, ali está o Lúcio, o Zé Paulo está vindo na Ego Marchadeira, olha os andamentos. Aqui também está o senhor, aqui de São José, está no Lúcio, aqui também andando no cavalo. Eles vão botar os boi no carro para a gente ver a boiada. Olha lá, eles vão trocar o gado saindo ali do curral, o Lúcio, o pessoal ali. Vou pegar a imagem desse gado saindo do curral aqui. Nós estamos aqui no sítio do Lúcio, aqui em Soledade de Minas, mostrando aqui o trabalho deles aqui na roça. Qual que é o nome da menina mesmo? Até esqueci. Desce depois que você pergunta. Olha lá, os boi estão saindo, vou pegar a imagem de frente aqui agora. Ali está saindo o boi, o boi mestiço. Olha o tamanho do boi, um boi de 20 arroba. Olha lá, o boizão de 20 arroba está saindo aqui, está passando. E está olhando aqui para nós, aqui. Aí está levando o boi para o pasto. Um boi mestiço. Olha que bonito. Ali estão os bezerros. Aqui está o... O Zé Paulo, né? Ele está levando o gado. Eu vou com painel... Vamos com painel até lá para nós ver a fia marcada. Olha o andamento dessa égua aqui. Olha o pisado dela. Vamos ver tudo. Por onde? Pode ir. Pode ir. Vem. Olha lá. Estão levando a boiada ali. A gente está acompanhando. Eles levando os boi. Para o outro pasto daquele lado. Agora o rapazinho passou lá para abrir a porteira. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Está levando aqui o boi para frente. Esse boi. Esse gado vai passar aqui. Deixa eu filmar aqui. Aqui. A boiada está passando aqui. Olha o boi mestiço. O boi mestiço. Olha que bonito. O pessoal está ali tocando a boiada. Olha os cachorrinhos também estão acompanhando eles. Olha o seu avô que morava naquela casa ali. Geraldo Francisco. Geraldo Francisco. E depois era o meu pai. Zé da Merceira. Zé da Merceira. Essa casa tem quantos anos, Lúcio? Ah, é casa mais ou menos de 100 anos. De 100 anos para mais? Para mais. Pode ir filmar ali em volta dela? Aqui é o curral antigo. Minha avó chamava Mercedes. Por isso meu pai ficou Zé da Merceira. A sua avó era Mercedes? É, Mercedes Terezinha. Aí seu pai, o nome dele era? José Paulo Carvalho. Ele ficou Zé da Merceira. Esse sítio é de geração? Vem descendo de família, Lúcio? Passou do meu avô para o meu pai. Ele comprou umas partes aí. Ficou para o meu tio aqui. Aí ele comprou do meu tio. Aí agora aqui ficou para a minha sobrinha. Agora ficou para a sua sobrinha aqui. E ela não quis mudar nada aqui. Por enquanto ainda não. Nossa. Está tudo do jeito que era mesmo. Entendeu? Que imagem, né? A filha da minha irmã. A filha da sua irmã. É, que é a dona hoje. Ela vem aqui de vez em quando? De vez em quando vem. E a casa conservou mais ou menos do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Mas eu vou dar uma metida aí que tem que fazer umas obras, uma mudança. Uma mudança, né? Porque com o tempo também alguma coisa tem que parteado, madeiramento. Às vezes tem que trocar alguma coisa, né? É verdade, é. Mas pode filmar ali. Fica à vontade ali, ó. Tá bom, Lu. Você vai? A cocheira aí depois. Tá. Eu vou ali pegando os bois para você ver. Os cavalos. E foi lá em cima, no outro terreno dele, buscar a boiada. A gente vai acompanhar ainda um pouco aqui. Aqui tem um cachorro fila, da raça fila. Acompanha também, a dita a outra. Os cachorros é manso, Lucio. Os cachorros não pegam, não? Não, não, não. Não, não. Dá licença aqui, então. Vou lá. Ali é puro. Aqui, estão mostrando aqui a boiada. A boiada de carro aqui do Lúcio. Aqui está a boiada. Está o rapazinho ali que ajuda ele. Ele está tirando a vaca lá, nesse momento, para fora. Aqui está um boizinho. Esse boi está mansando ele ou já é manso? Já está mansando. Agora, aquela turma de lá já é manso. Aquela já é manso. Aquela é os boi mestres, né? Onde está o senhor? Você se manda. Ele vai lá no porteiro e volta de lá para cá. Você pega lá? É. Você tira leite à tarde? Eu não estou mexendo com leite, não. Não? Não estou, não. Está só mexendo com silage? Eu mexo com milho ali, um gadinho de corte. O gado de corte. É. O gado de corte seu é nelourado? Ah, tem de tudo. Ah, você mistura um pouco de tudo, né? Tem de tudo, um pouquinho. Vem dia, querido. Aqui está a boiada. Essas boiadas que o Lúcio falou que está amansando. Essa boiada aqui. Olha que boiada bonita. Uns boi de carro. Olha como que os boiadas ali estão muito bonitos. Bem cuidados. Um boi mestre, um boi de carro. Ali está o senhor ali. Qual é o seu nome? Carlos, o Carlos está tocando a boiada ali. Alguém. Ele está levando. Ele está levando a boiada. Aí, luta a cavalo. Qual é o seu nome? Zé Paulo. Zé Paulo. Você ajuda aqui, Zé Paulo? Uhum. Seu pai trabalha aqui para o Lúcio? Não. Você mora em Soledade? É. Aí você vem no final de semana e vem dar uma mãozinha aqui para ele? Uhum. Você mexe com os boi também, de vez em quando, se precisar? Mexe. Sabe candiar? Ali o Carlos está ali. Sim. Mota um rapazinho para lá. Uhum. Fica lá no parquinha para lá. Fica lá no parquerinha. Fica do lado de lá. Eu fico de que lado, Lúcio? Você pode estar de lá. Desse lado aqui mesmo? Rapazinho que eles já que os boi. Vá lá. Olha lá. Está boiado. Lúcio está tocando a boiada. Está vendo a boiada. Olha que boiada. Esses dois da frente aqui. Esses menores da frente. Eles estão amansando eles ainda. Agora os boi maiores aqui são boi mestre. Olha que bonito a boiada. Lúcio. Uns boi de carro. Olha que bonito. Aqui estão os cachorrinhos também. Ele está o Lúcio. Estão trazendo a boiada aqui. Qual é o nome do senhor? O senhor trabalha aqui na fazenda? Colega só. Ah, colega? O senhor mora lá em Soledade? São José dos Campos. São José dos Campos. Está passando o final de semana para cá? Isso. Amigo do Lúcio? É, cunhado do Carla. Cunhado do Carla? Isso. Olha que bom. Bem-vinda. Aqui está o Lúcio. Está mostrando a boiada aqui para nós. A boiada a gente... Pode entrar ali, Lúcio? Pode filmar? Fica à vontade. Dá licença. Pegar as mães de perda. Eu vou entrar aqui dentro do curral aqui. O Lúcio. Aquela ali é a filha dele. A filha? É a Sabrina. Ah, deixa eu fazer uma pergunta para ela. Qual o seu nome? Sabrina. Sabrina. Você veio com o seu pai aqui para ajudar aqui na roça? Você gosta da roça? Gosto. Você mora em São José? Não, eu moro aqui nas postas. Você mora nas postas mesmo? É. Você gosta de participar de desfiles de carro de boi? Gosto. Obrigado, Sabrina. De nada. Aqui está o Lúcio. Vamos mostrando aqui. A fazenda aqui. Mostrando a boiada. Uma boiada de castanha. Boiada muito bonita. Boiada bem cuidada. Qual a idade, Lúcio? Média, dessa boiada? A boiada varia de 2 a 4 anos. De 2 a 4 anos. Uma boiada nova, né? Nova. E está bem cuidada, bem criada. É. Esses boizinhos novinhos aqui, da média de 2 anos. É, não é mais 2 anos. É tudo da raça mestiço. É. Por que você prefere a boiada? Tudo da mesma cor, Lúcio? Para ficar mais bonita, pareada, né? Para ficar pareada, ficar uma cor mais bonita, mais aparente, né? É. A boiada solta de parabéns. Está muito bonita. A boiada é bonita. Então, eles estão descansados faz tempo, Lúcio. É, faz dia já que não pega. E aqui no sítio você usa para fazer o que, a boiada? Ah, nós deu uma boiada um pouquinho aí, de vez em quando. Faz uns desfiles. Desfiles, vai. Faz um pacinho que vai, de vez em quando aí. Aração de terra também, você vai? Ah, desse ano mesmo, arou um pedaço aí. E você participa também dos mutirão, quando tem mutirão de aração de terra, Lúcio? Vem um pouco vai. Aquele dia, no Valdir, você estava, né? Eu estava, mas eu não levei boiada. Ah, você não levou boiada, não. É que eu não vi você no vídeo, assim. Um colega meu lá que estava com a boiada. E quem que era? Os amigos. Os amigos, né? Os amigos, né? Ah, o Zé, o Antônio do Olimpo, o Sr. Joaquim. O Quielinho. Eu falei com eles, Josias. Eu falei com eles todos lá na aração. Olha que boiada bonita. A boiada dele está de parabéns. Boiada muito bem cuidada. São todos mansos, Lúcio? Tem algum que fica na guia ou qualquer boi seu trabalha na guia? Ah, tem os mestres que ficam mais na cabeceira. Aqueles dois maiores. Aqueles dois maiores. E esses que vão domingo para o desfile, Lúcio? É. Esses não são todos acostumados já a andar dentro da cidade? Treinados. Treinados, né? Vai comer, está bonito. Nossa, está treinando, devagarzinho. Filmei, nós bonitos lá, é? Porão, tudo de pedra, não é? Como que chama esse que você põe no chifre do boi, Lúcio? Outro. É couro cru? É. Esse aí é para quê? É só para jorjar o boi. Ah, para jorjar, para prender um no outro? É. Quem trança para você essa peça aí? Ah, o que é linho faz? Faz. Não vai prender, não tem muito costume, não. Agora está pondo um canuzinho, a canga do boi. Então, é um canuzinho que passa atrás dele, que ele tem. Não me dá coisa, não é? Não. Olha, boiada monstra, boiada acostumada já para o trabalho. Ele foi manchado aqui mesmo? Foi? Esse boi foi manchado aqui mesmo? Não, um pouco é compra, um pouco a gente mancha. Não, um pouco é. Essa madeira que você prendeu no meio aí, como que chama, Lúcio? Não, fala o nome dela. A estiradeira. É madeira de gotambu, essa madeira aí? É. É a melhor que tem para esse serviço? Ah, tem a estiradeira, é bom. Aqui tem vários madeiros, é bom. Vamos copacambu, é bom também. Vamos copacar. Por que você quer copacambu? Não bato. Tira minha bota. Empresta a minha, professor do senhor. Eu tenho, meu irmão, cara. Que tiro. Que tiro. Vem cá, marcante. Ele se obedece. Eu vou pegar isso de frente aqui e sair. Aqui o Lúcio está saindo com a boiada aqui. Vai na frente, Chiquinho. Eu vou poder colar ali. A Sabrina é sua sobrinha? É prima. Prima? É, Sabrina. Será que está a sacolinha ali de mim? A Sabrina está ajudando aqui o Lúcio, pegando o equipamento que ele pediu ali. Agora a gente vai ali. Vamos ver a boiada aqui. Olha lá, a boiada está sendo conduzida. Estão filmando aqui a boiada do Lúcio. Uma boiada muito bonita. Vamos ver se a gente vir e está acompanhando ali. Ali está vindo o Lúcio. O Lúcio está vindo ali, ele deu carona para o rapazinho. O rapazinho quase caiu. Agora ele está indo, o Lúcio está indo ali. Vai lá montar. Vou só para o carro, Dineu. Tá. É rápido. Olha lá. Tá, eu vou mais aí depois. Se você vir, eu vou pegar a imagem de frente ali. Olha lá. A boiada está indo lá. Olha que bonita a boiada. O rapazinho está vindo aqui primeiro. Passou aqui com... Passou de cavalo. Deixa eu filmar, eles estão vindo ali. Está vindo ali. Está vindo a menina que é a prima do Lúcio. Olha que bonita a boiada. A boiada de carro, olha. Uma boiada bem organizada. Uma boiada bonita. Olha que imagem bonita. Olha que bonita. Olha lá o Lúcio está ali em cima do carro. Olha lá o carro agora está rindindo. O carro está rindindo um pouco. Vai subir, Rosa? Sobe aí. A Rosa também está subindo ali no carro. Agora o carro canta. Olha aqui. Olha que imagem bonita. Eles estão indo para ali. Olha. Olha o carro de boi aqui do Lúcio. A gente está acompanhando aqui. A Rosa está ali andando no carro de boi. Aqui está uma vaca vindo aqui. Olha ali o carro começou a cantar. Olha que bonito. Olha o barulho. A gente está acompanhando aqui. O carro de boi cantando. Olha que imagem bonita. Está indo aqui para o carro de boi. Uma limpa de cavalo aqui. Agora o carro está cantando. Olha que bonito. É ali que faz a carro de boi cantar. É ali que faz a carro de boi cantar. É ali que faz a carro de boi cantar. É ali que faz a roça. É ali que faz a roça. É ali que faz a roça. A gente tá gravando, tá filmando aqui a boiada A boiada tá segurando ali pra não cair Eu ando Aqui agora eu tô de cavalo Ah, agora tá cantando O carro de boi agora começou a cantar Olha que barulho bonito O carro de boi tá cantando A gente tá ali A gente vai vir pra boiada Pegando esse macho de crete aqui da boiada Pegando esse macho de crete aqui da boiada Olha a imagem da boiada de frente Olha as imagens aqui de frente da boiada A gente tá seguindo A gente tá cantando dinheiro Quando vir na boiada A gente tá indo aqui na frente O carro de boi cantando Olha que imagem da boiada passando O carro de boiada O carro de boiada ali, a gente está conduzindo, o Zé Carlos está conduzindo a boiada, trazendo a boiada aqui, o boi de carro, eles estão de parabéns com a boiada, é boiada muito grande, aqui aqui no sítio do Núcio, que nos recebeu aqui com grande carinho, grande amizade, é mais um amigo que a gente tem, que a gente sempre vai estar presente aqui com ele, igual os outros que a gente conheceu também, olha o canto do carro o bando do carro está conduzindo, o bando do carro está conduzindo, o bando do carro está fazendo a boiada, ele nem ganha da garagem Música Agora fala o nome dos dois velhos aí, cara Você sabe? Marcante, marcante, marcante e ligeiro A boiada de carro aqui Ali tá ó, a boiada do Lúcio Esse boi é de inverno, Lúcio O outro ali é produtor, né? Esse grande, esse mestiço É tudo de invernada mesmo? Os bezerrinhos também? Aí você põe esse No pé da vaca No pasto junto? Ou aparta? Olha esse boi, tá bonito esse mestiço aqui É o boi criado mesmo, né? Tá bonito o boi Quantas arrobas você acha que ele dá? Dá umas 20 Uns 20 arrobas? É E tem mais gado pra cima, Lúcio? Tá no pasto Tá pro pasto Eu ouvi passando umas ali em cima ali Aqui tá o boi O boi muito ajeitado O Lúcio É um boi de corte Aqui no Lúcio Ah, você ensemina o gado, pá? Não, aqui é no touro mesmo Ah, no touro, é monta natural, né? É E tem posto nelore no gado seu? Tem, tem os nelores Sabocuã, nelore Aí que o gado fica Que são um gado mais precoce, né? Que o pessoal tá usando muito O gado sai mais rápido Desenvolve mais rápido Obrigado, Lúcio Vou filmar aqui em volta Que o tronco Tá bom A gente está mostrando aqui O gado do Lúcio O gado bonito Aqui tem uns boi de corte Boi preto Boi Meio baio Aqui tem os bezerros Aqui tem os bezerros recém-nascidos Olha que bonitinho O bezerro nelorado Parece um nelore pintado Olha que bezerro bonito Um bezerro recém-nascido De poucos dias Tá aqui dentro do bezerreiro Aqui Bezerreiro bem cuidado Que eu morro no pé da vaca E Desenvolve muito rápido É um casalzinho de gado nelorado De bezerro nelorado Aqui estão as imagens do corral Você mostrou o coxo aqui Aqui está o coxo Que ele trata de gado na época Ele cria o gado Aqui no sistema De semi-confinamento Aqui o Lúcio tem fartura de água Aqui Aqui está o coxo Para o gado lambeçal O coxo de madeira O coxo de Jacarandá Cerne puro Aqui o bebedouro Olha que fartura de água Água limpinha Água que vem direto da serra Bebedouro A fartura de água Lá embaixo O antigo mangueiro O chiqueiro Que engordava um porquinho Aqui imagem da Da fazenda Do corral Lá em cima A roça de milho dele Olha que roça bem cuidada O terreno dele é muito bonito Olha a vista que tem daqui A boiada Como que ela lida Na roça aqui Como que o pessoal faz na roça Aqui A água limpinha A água que vem da serra Serve até para a gente A água que serve para a gente Até beber Direto da mina Aqui a gente está filmando Aqui em volta Do sítio do Lúcio Olha que lugar bonito Lugar muito bem cuidado A gente vai pôr As imagens Para vocês aqui Aqui um pé de laranja Aqui tem um pomar Que o Lúcio plantou Ali um antigo mangueiro Aqui o corral Aonde? Aqui? Opa, dá licença Aqui é latinha de leite Aqui é a casinha A casinha onde faz o queijo Tudo limpinho Azulejado Olha como que está bonito Aqui está o filtro O filtro para poder coar o leite Aqui as formas A forma de fazer o queijo Aqui está a geladeira Tudo bem organizadinho Limpinho O balde de aço inox Olha como que O Lúcio é caprichoso Como que ele gosta Das coisas bem organizadinho Bem limpinho Ali está o tacho O tanque Que deve depor o O queijo Ali uma banca Essa banca é um pouco inclinada Para escorrer o caldo O soro do queijo Muito bonito Muito ajeitadinho Aqui a latinha de leite 50 litros Aqui aonde que ele armazena O milho Aqui aonde que ele coloca o milho Aqui para Fazer a ração Dos bichos Dos animais que ele trata Aqui o canjicão Aqui é o canjicão Tudo bem organizadinho As coisas dele Muito organizada Aqui está o O fertilizante Para adubar a terra O milho Olha quantos pacotes de milho Que ele tem aqui Para tratar do gado A vaca está aqui comendo Aqui no curral Olha o arreio Um arreio muito bonito Aqui As correias De cor purinha Cor legítima Pura Olha que bonita Agora aqui Deixa eu filmar Essa vaca Que está comendo A vaca está comendo O milho Ele põe o milho Para a vaca comer Para se alimentar Aqui uma vaca Uma vaca preta Ela está aqui comendo milho Uma vaca muito bonita Muito saudável Que o Lúcio não tira mais leite Aqui só tem umas vaquinhas Para o gasto Só Aqui está os canzis Aqui está os canzis As cangas As cangas do carro de boi Que o Lúcio usa Para desfide Aqui um cavalo Um castanho A gente mostra aqui As cangas Olha as cangas Tem as cangas Dos boi menor As cangas Dos boi mais zerada Olha tudo bem organizada Com couro legítimo Olha tudo feito de couro Muito bonito Muito caprichoso Com as coisas dele A gente vai mostrando Aqui é um embarcador Quando ele vai embarcar o gado Ele embarca aqui Nesse local aqui O caminhão vem de ré aqui E sobe aqui Aonde que o boi sobe Para embarcar no caminhão Quando ele vai tirar a boiada O mano aqui Acabou que a gente chega Aqui foi do avô do Lúcio Olha o curral Eles procuram guardar tudo original Aqui está o curral O paiozinho Aqui o mangueiro Aqui era o mangueiro O chiqueiro Aqui o chiqueiro Olha O chiqueiro antigo Segundo o Lúcio Tem mais de 100 anos Mais de 100 anos Essa construção aqui Olha que imagem Da casa Olha o paiozinho Aqui Olha Manteve tudo original Com mais de 100 anos Em perfeito estado De conservação Muito bonito Que foi do avô do Lúcio Depois ficou pro pai dele Agora pertence A uma sobrinha dele Né Rosa Agora pertence A sobrinha dele As coisas A filha da irmã dele Olha essa imagem Olha essa imagem Do coqueiro Do lado do pai Coqueirão Antigo Do lado do pai Vou pegar um pouco Da imagem Da imagem Do curral O curral Antigo Olha pra vocês Vê como que é Ali tá rosa Aqui eu vou ver Se eu filmo A casa Aqui de frente Aqui Olha a imagem Do paioco O paioco Mais de 100 anos De existência Foi do avô Do Lúcio Agora Pertence Tá na família ainda Agora pertence Pra sobrinha Do Lúcio Que tá conservando Tudo em perfeito Está Olha Olha aqui O porão Dessa casa Aqui com certeza É uma garagem Deve ser mais recente Aqui é o porão Olha o porão Dessa casa É feito com trilho Gente Essa casa É muito Aqui é feito Com trilho De linha Uma casa Muito antiga Olha madeiramento Olha madeira De Cerne Madeira de cerne Puro Olha aqui Um porão Muito Muito antigo A gente veio aqui Fazer a filmagem Aqui O Lúcio Mandou Deixou a gente Gravar Filmar tudo Aqui Olha aqui Tem um Tipo uma grade Aqui no porão Um porão Feito de Com escolas Debaixo de pedra As colunas Dele embaixo É tudo pedra Muito antigo A base Do porão Um porão De terra Batida Ainda Olha 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 a casa Olha as imagens Da casa Uma casa Com mais de 100 anos De construção Que pertence ao avô Do Lúcio O Lúcio abriu A porta da casa Da fazenda Aqui pra gente Ver Filmar E mostrar pra nós Uma raridade Que quase a gente Não se vê mais hoje Lá embaixo Eu vou descer Tendo aí embaixo Pra mostrar Um moinho Tá Um moinho Antigo Eu vou descer Aqui Pra mostrar Pra vocês Um moinho Um moinho Muito antigo Aproveitar Que eu tô De bota Eu vou lhe Mostrar As ruínas Um moinho Muito antigo Da época Do avô Do avô Do Lúcio Deixa eu chegar Aqui pra mostrar As imagens Olha que bonito Um moinho Original Daquela época Aqui tá Os equipamentos Do moinho Ali A pedra de mó A mó de moinho Aqui é onde Punho o milho Ali é onde Punho os caroços De milho O milho Ia descendo Ia passando Naquela pedra Ali fazendo O fubá Fazendo O canjicão Uma casinha De moinho Com mais Com certeza Com mais De Cem anos Também Que era movido Naquela época A água Que na época Não tinha energia Era movido A água Coisa muito Antiga E muito bonita Que a gente Quase não se vê Mais A gente não se vê Mais essas coisas Hoje em dia E o Lúcio Abriu O portão Do sítio Aqui pra gente Poder filmar Pra gente Mostrar pro pessoal Da internet As coisas Antiga Que tão Sendo esquecidas Pelo povo As coisas antigas As coisas que Muito tempo O pessoal Quer ver Mas muita gente Da cidade grande Não tem conhecimento Dessas coisas Que A gente vai chegar As imagens Até As pessoas Olha uma casa Com mais de Cem anos De construção Olha os portãozinhos Antigos Pra cachorro Não entrar A porta Madeiramento Original Ó Madeira de Cene puro Porta de Tramela Olha a janela Tudo original Olha a varanda Olha o modelo Dessa coluna De varanda Ela é quebrada A quina dela Olha o acabamento Dela Tipo uma pilar Com a esquina Do meio Quebrada Ao chão Feito de Xadrez Marela Original Também Daquela época Com mais de Cem anos De Construção De existência Ali o paiol Quebrada Vamos lá.